Léo, fala uma coisa. Garantia show de cozinhas, como é? Garantia show de cozinhas, 3 anos, show de cozinhas cobrindo qualquer oferta. Plano de pagamento, sim, até 8 vezes fixas e o primeiro cheque pra 10 dias. E tem mais, você pensou em custo-benefício, é show de cozinhas. É mesmo? É mesmo. Uma mais 7, primeiro cheque pra 10 dias. E depois o outro pra 40 dias. Prazo de entrega? Prazo de entrega de 30 a 40 dias. Então vamos começar o show. Vem cá com a Shopping Lente. Essa aqui, ó. Vai. Essa você tem a cozinha Alpina da Tudeskine, são 7 peças, 8 parcelas de R$ 127,00. Tudo que você tá vendo na Shopping Lente. Tudo que você tá vendo, 8 de R$ 127,00. 7 peças. Uma mais 7. Exatamente. Vem pra dentro. Vai você com a Shopping Lente aí na frente, vai passeando pelo show de cozinhas. Mostra a cozinha de Alain do Lacan, que serve bastante. E agora vamos aqui pra cozinha Eternox. 4 peças, 8 parcelas de R$ 75,00, 1,20m embaixo, 1,20m em cima. 8 de? 8 de R$ 75,00. Aí você vê a opção do puxador marmorizado, mas tem outras opções, né? Exatamente. Ótimo. Aqui uma outra cozinha. Agora tem um lançamento que é a cozinha Latina da Tudeskine. São 5 peças, inclusive o gabinete aramado. Que está aqui, deixa eu puxar, Léo. Exatamente. Muito bem. 8 parcelas de R$ 80,00. 8 de R$ 80,00? Exatamente. Ótimo. Olha, promoção até dia 29 do 11, de segunda a sexta, das 9h30 até as 8h da noite. No sábado, das 9h30 até as 6h da tarde. No domingo. Teodoro Sampaio, 1138 Pinheiros, telefone 8520940. E na Lâmina dos Maracatins. 156 Moema, telefone 288-1193. Show de cozinha, 7 lojas, você liga para 222-3311. Central de informações. Quem só vende cozinhas? Vende melhor. Pode ver. Show de cozinhas. Quando vocês gostam. balancing. Pode ver.